Olá, meus amores! Hoje vocês têm uma atividade do livro na página 33 e essa atividade pede para vocês fazer um desenho da Maria Sapeba e utilizando a técnica frotagem. O que que vocês vão precisar? De uma folha, tá? Vou ensinar para vocês aqui o modo de como fazer essa atividade. Uma folha, tá? Adiar de uma plantinha aí que vocês tenham aí em casa e o material de vocês, eu vou fazer a demonstração em uma folha em branco, mas vocês vão usar o livro de vocês, tá? Vocês vão pegar essa folha, colocar embaixo da folha de vocês, da página lá 33 e vão fazer a captação da textura da folha para a superfície da folha da página 33, tá? E olha só, aí é só pintar. E agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão terminar, concluir a atividade de vocês colocando o olhinho da Maria Sapeba, que o olho dela fica no meio da cara e a boca, ok? Beijo! E agora, o que vocês vão fazer? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto